Já são sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e o Fluminense tem três adversários com objetivos completamente distintos nessa reta final de competição, Ponte Preta, Figueirense e Internacional. Você já deixou bem claro que o pensamento vai ser jogo a jogo. Mas qual é o maior desafio nesse momento? É recuperar o lado psicológico, a moral desses jogadores, é aprimorar a parte técnica, a parte física e até que ponto foi bom você começar esse trabalho isolado lá no CT, na Barra da Tijuca, completamente afaixado desse cenário político conturbado que o clube está vivendo? Na verdade, a gente tem que fazer realmente jogo a jogo, passo a passo. É lógico que a gente queria hoje estar sorrindo. A gente viu muito torcedor, muita família. Tudo que foi criado de ambiente, tudo que foi criado em relação a esse jogo. Eles estão lá dentro, todo mundo lamentando pelo resultado, que eles fizeram uma semana muito forte em relação ao trabalho. E a gente acreditava que realmente a gente ia sair daqui com resultado positivo. não aconteceu, mas é importante a gente estar do lado e amanhã já falar que no final de semana já tem um próximo compromisso. Gente, um campeonato brasileiro é muito difícil. São muitas equipes brigando de alto nível. Você vê do outro lado, tinha o Paulo Autuori, treinador de seleção. Tem muito bem, há muito tempo com essa equipe já na mão. Então, acho que o que os meninos fizeram é lógico, que a gente queria chegar aqui, a gente está jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, fazer um grande resultado. Mas não aconteceu, porque do outro lado também tinha uma equipe que é bem treinada, bem trabalhada. E eu acredito que o brasileiro é isso. É jogo a jogo. Domingo a gente vai fazer mais um jogo difícil, vamos jogar contra o Eduardo lá. A gente sabe que é uma equipe de qualidade também, joga forte dentro de casa. Mas a gente vai tentar dar condição para os nossos guerreiros fazer um grande jogo lá e pontuar, buscar, ir para buscar um resultado positivo.